Fala seus lindões, Croiser aqui, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre A Maldição da Mansão Bligh, que estreia nesta sexta-feira, dia 9, na Netflix, e é uma das obras de terror mais esperadas nesse mês de outubro, principalmente porque ela é sucessora da Maldição da Residência Hill, uma das melhores séries de terror dos últimos tempos, então a expectativa tá lá em cima, mas como vocês sabem, quando eu assisto antes, obviamente esse vídeo não tem spoilers, mas vocês sabem também que eu vou dar o meu máximo pra fazer uma review simplesmente esplêndida, e a gente vai ter muitos vídeos sobre A Maldição da Mansão Bligh aqui no canal ainda, então ó, pra não perder nada, já se inscreve aí no canal, inclusive pro Fantasma não puxar seu pé durante a noite, e clicar no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades com muita antecedência, e vocês sabem que quanto mais vocês interagirem com o canal, mais o YouTube entende se você gosta do conteúdo, e sempre recomendo os vídeos pra vocês, então comentem, deixem o like, que vocês ajudam muito o canal. A gente acompanha a Dani, que vai trabalhar na Mansão Bligh, que é tipo uma casa de férias da família, e ela vai trabalhar como au pair pra cuidar das duas crianças que ficaram órfãos depois da morte dos seus pais. A história principal da série é baseada no livro A Volta do Parafuso, de 1898, que é escrito pelo autor Henry James, Mas outros contos do autor também foram adaptados ao longo aí da série, como The Jolly Connor, publicado em 1908, e The Romance of Certain Old Clothes, que foi publicado em 1868. Também tem outras adaptações de outros contos de fantasmas que nunca foram adaptados antes. E A Volta do Parafuso já foi adaptada em outras obras ao longo dos anos, mas as mais conhecidas é a peça da Broadway, de 1950, e também o filme Os Inocentes, de 1961, do Jack Clayton, que inclusive é uma homenagem ao nome da Dani, o sobrenome dela é Dani Clayton, por causa do diretor desse filme. A história acontece majoritariamente em 1987, e a gente acompanha a partir de uma narração, assim como é feito no livro, mas na série é um pouquinho diferente como que começa essa narração. E os outros contos acabam acontecendo em outros períodos, porque eles também são utilizados para trazer o background de alguns personagens. Então mesmo que a história seja narrada nos tempos de hoje, a história se passa ali em 1987, e algumas outras histórias acontecem muito antes dessa época. E é muito interessante como eles utilizaram algumas questões de fatos históricos para essa história, e que aumentou mais ainda esse terror. No meu vídeo de spoilers eu vou conseguir me abranger um pouquinho melhor sobre isso. E dito isso, é muito interessante como a narrativa da série foi construída, porque A Volta do Parafuso, eu não sei exatamente se daria para preencher uma série inteira, então esses contos que ele acaba utilizando, acaba preenchendo muito esse enredo, e é muito interessante a gente ver como tudo se conecta, como tudo se liga. E aliás, eu já vou avisar vocês, A Maldição da Mansão Bly, ela não é só uma série para quem gosta de terror, mas é para quem gosta muito de narrativa, e principalmente quando a narrativa é transpassada ali na linguagem da obra. Muito por causa dos significados que vão sendo construído ao longo da história, e também alguns ressignificados que eles acabam utilizando. E sem falar também que a história acaba demorando a engatar, então é mais ou menos como se você lesse um livro realmente. Você está lendo ali toda a introdução da história, mas tudo isso está sendo construído para fazer total sentido ali para o final, ou para os últimos capítulos, aqui no caso episódios. Então assim, precisa de um pouquinho de paciência nesse início da série, talvez seja algo que o público sinta mais, mas para falar sobre a Mansão Bly e o terror aplicado aqui na série, eu preciso falar um pouquinho da minha relação com o terror, para vocês entenderem como a série conversou comigo, e vocês tentarem utilizar um pouquinho da experiência própria de vocês. Eu sou uma pessoa que eu tenho muito medo de terror, mas eu assisto algumas coisas, e A Maldição da Residência Rio, para mim particularmente, foi uma das melhores obras de terror que eu assisti nos últimos anos. E aí quando eu soube da Maldição da Mansão Bly, eu fiquei obviamente empolgada, principalmente porque eu sabia que era antologia, mas quando eu soube um pouco mais sobre a história, e os personagens que viriam, e que nele teriam crianças, eu confesso que eu fiquei com bastante medo, porque criança em obras de terror é o meu fraco. Só para vocês terem noção, a primeira vez que eu fui tentar assistir O Iluminado, eu simplesmente parei no momento que as meninas aparecem, mas lógico que depois eu assisti, inclusive até para assistir Doutor Sono, que é do Mike Flanagan, que é o criador da Maldição da Residência Rio, e da Maldição da Mansão Bly. E aqui na Maldição da Mansão Bly, as histórias de terror, elas estão relacionadas a histórias de amor. O Mike Flanagan já tinha falado isso em diversas entrevistas, eu tinha trazido essa informação até no meu vídeo, falando um pouquinho sobre a Mansão Bly, e é muito interessante a gente ver como que esse paralelo se desenha aí ao longo da série. Mas ao mesmo tempo, a gente tem uma vasta quantidade de obras que falam de tragédias de amor. Então, em alguns aspectos, o terror acaba ficando um pouquinho mais normalizado, assim como alguns fantasmas, porque eles não trabalham tanto de forma subjetiva, que nem tinha sido na Maldição da Residência Rio. Então, eu senti que eu não tive tanto medo, apesar de ter alguns momentos que teve jumpscare, e aí eu me assustava. Tiveram momentos, sim, que eu fiquei com medo. Eu lembro que ali, nos primeiros capítulos, eu tava assistindo Abraçada, no Travesseiro, de tanto medo que eu tive. Inclusive, é interessante falar isso. Eu tinha falado que esse início, ele é um pouquinho mais lento, mas a ambiência que é criada do terror da série é muito bem feita. Então, realmente, essa ambiência, ela te dá bastante medo. E diferente da Residência Rio, que os fantasmas eram easter eggs, na Mansão Bly, eles têm histórias. E tem uma história específica de fantasma que eles não explicam muito bem. Eu já conheci a obra original, até por causa do meu vídeo anterior. Inclusive, eu vou deixar aqui, porque, afinal, esse vídeo é um vídeo sem spoilers. Então, caso você queira assistir, ver se você entende, ter a sua própria experiência. Mas caso você queira se abranger um pouquinho mais e aí assistir preparado, tem esse vídeo aí com mais informações. Mas, assim, não fiquem preocupados, porque a série, ela consegue surpreender e muito. O quinto episódio, que ele é o meu segundo episódio favorito dessa temporada, ele tem umas se viravoltas incríveis, assim, e ele tem uma montagem meio maluca, que é pra justamente trazer um conceito que vai ser utilizado aí na série, pra você ter um entendimento do final dessa história. Mas o meu episódio favorito foi o episódio 8. Eu só vou falando dos episódios pra vocês ficarem de olho, mas ele é mais teatral, ele é mais narrado, eu gostei muito dele. E eu gosto muito como eles trabalham com a subjetividade das coisas, seja no sonho, seja na sua crença. Vocês sabem que eu gosto pouco quando se trata dos assuntos da mente. Inclusive, vocês sabem que eu sou o tipo de pessoa que não chora com This Is Us. Sim, coração de pedra. Mas eu passei os dois últimos episódios chorando muito em A Maldição da Mansão Bly. E é por isso que eu falo que também é uma série que é muito construída de narrativa, porque eu senti justamente que eu só tive esse turbilhão de emoções ali no final por causa dessa construção que a narrativa tem na série. Então vem aquele turbilhão de sentimentos pra finalizar essa história. Mas é lógico que essa entrega de emoções está muito associada a esse elenco excelente que compõe a série. O Mike Flanagan encontrou um elenco de peso pra trazer, porque é muito difícil a gente encontrar bons atores e um elenco inteiro de bons atores de terror. A Victoria Pedretti ela tem umas expressões que é incrível de você ir acompanhando. Também gosto que eles trouxeram um contexto a mais pra personagem da Dani e como ela se conecta com essa história. E aliás, pra quem viu o meu vídeo sobre informações eu tinha falado que tinha um certo mistério na personagem da Kate Siegel que é a Tio na Maldição da Residência Hill uma das melhores personagens da série inclusive, mas faz total sentido que tem um mistério relacionado à personagem dela e eu só tô falando aqui porque eu recebi muitas mensagens de pessoas querendo saber e gente que não sabia que ela tava no elenco mas sim e vale a pena se esperem e você descobrir junto com a série. E uma coisa que eu sei que vocês vão me perguntar bastante eu já vou adiantar isso aqui nesse vídeo é se a Maldição da Mansão Bly tem algum tipo de conexão com a Maldição da Residência Hill mesmo se tratando de uma antologia eles não têm nenhuma ligação direta mas a gente consegue ver que cinematograficamente falando ele reutiliza algumas coisas que foram feitas na Maldição da Residência Hill como o momento da Garota do Pescoço Quebrado eles acabam reutilizando pro personagem do Henry Thomas também a mitologia criada da casa que nem as crianças da Residência Hill as crianças da Mansão Bly elas estão simplesmente esplêndidas porque gente tem umas nuances das personalidades deles aí que eles precisam se aprofundar muito da atuação então o Miles ele consegue ter a inocência de uma criança e ao mesmo tempo ser bastante aterrorizante a Flora é uma fofura sério essas crianças estão muito de parabéns e eu também gostei muito a Amélia Eve e a Tina Miller elas estão simplesmente incríveis elas parecem personagens secundárias mas elas crescem junto com a história e pra mim tá aí o grande ponto também da Mansão Bly porque todos os personagens tem muita importância pra história e todos os personagens tem histórias interessantes e também a interação desses personagens e uma dica que eu dou na realidade o Mike Flanagan já tinha dado essa dica em entrevista eu só tô repassando aqui porque eu acho que é super válida até pra aumentar a experiência ele tinha falado numa entrevista que as bonecas contam histórias e realmente contam então isso também a história das bonecas elas aumentam a expectativa pro que você vai acompanhar aí da série até porque a casa de bonecas é uma miniatura da Mansão Bly e por fim a maldição da Mansão Bly ela é bem diferente da maldição da residência Rio eu terminei bastante impactada eu me emocionei muito mas é muito interessante ver como o Mike Flanagan conseguiu contar outra história uma história bastante diferente mesmo que num contexto parecido de ser outra mansão outra família mas a forma que essa história foi contada foi muito bem feita é uma história que a narrativa ela é bem fechada e é muito interessante como eles utilizaram a base e esses mini contos e tudo se conecta nesses nove episódios de uma hora é uma série simplesmente esplêndida lembrando que a série chega nessa sexta-feira dia nove de outubro na Netflix mas deixa você aí nos comentários qual que é a sua expectativa pra maldição da mansão Bly vamos discutir bem pessoal espero que vocês tenham gostado desse vídeo não esqueça de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais inclusive me segue lá se inscreve no canal e clica no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo te vejo no próximo tchau tchau